Vamos então passar para o estudo do nosso próximo componente, da nossa lista aqui, que é o RSPrint. Então, vou abrir aqui o Firefox, voltar aqui no Google e vamos procurar por RSPrint. RSPrint, impressão matricial. Tem um artigo na DevMedia, downloads do RSPrint, RSPrint, soluções de documentos, não é isso. O que é esse RSPrint? Esse RSPrint é um projeto de impressão direta para a Delphi, olha aqui. O código dele agora está lá no Google. Vamos clicar então aqui nessa página. RSPrint é a solução open source para a elaboração de relatórios profissionais para impressão rápida e precisa em todos os modelos de impressoras matriciais, jato, tinta e laser. Compatível com o Delphi 2010 e versão antigas. Para o suporte, use o nosso fórum. Por enquanto, está fora do ar. Mas para baixar a última versão, você clica aqui e realmente existe aqui uma versão para demonstração, para se baixar e ser utilizado na Trunk. Então, você pode usar aí o Tortoise para baixar essa versão e foi assim que eu fiz para baixar essa versão aqui. Demos, nós temos aqui uma versão de demonstração. Help, ele não tem um help, o RSPrint. Em packages, nós temos aqui o dpk para ser instalado. Temos um arquivo txt com as atualizações. A última atualização foi feita aí pelo Alessandro no dia 20 de maio de 2010. Então, aí estão as atualizações dele. Sérgio Guedes, Severo Vertorini. Então, tem aqui todas as atualizações, pelo menos as atualizações aí informadas por esses autores. History, não tem nada. E em source, nós temos aqui o código fonte do componente. Então, se tem um código fonte, se tiver um help é melhor, evidente. Mas, tendo o código fonte, você pode ali estudar o código fonte e compreender como é que esse componente funciona, tá? Esse componente eu também já utilizei e ele é bom, ok? Ele é um componente bom. Se você observar lá no site T2TI, Lá em material gratuito. Nós temos aqui o curso Delphi Startup, curso Delphi Iniciante, né? Esse curso que eu fiz ainda lá no site albertege.com, tá? É um curso aí de 10 módulos, PDF. E ele tem algumas videoaulas aqui no final, tá? E uma das videoaulas, ele tem algumas videoaulas, inclusive, sobre relatórios. Tem aqui sobre o Quick Report, tem sobre o Rave Reports. Tá? E nós temos aqui uma videoaula sobre o RS Print, olha. Aprenda a criar relatórios para impressoras matriciais. Nesse minicurso será utilizado o componente RS Print. E como exemplo, será desenvolvido um relatório para uma nota fiscal pré-impressa em formulário contínuo, ok? Então, eu já deixo a dica aí para você baixar e assistir esse vídeo. Antes mesmo de continuar, terminou de ver esse vídeo aqui de apresentação do RS Print. Baixe e assista esse vídeo aqui, onde eu mostro como utilizar o RS Print para criar aí um relatório para as notas fiscais, né? Antes aí da NFE, as notas fiscais eram todas pré-impressas, uma grande maioria, né? E esses relatórios aqui eram a mão na roda, esses componentes. Nós conseguíamos aí desenvolver os relatórios rapidamente com eles, tá certo? Muito bem, então depois que você faz aqui o download, né? Do RS Print, você precisa instalar o componente, né? Então, aqui está ele, olha, RS Print. Você vai, então, lá no Delphi apontar para essa pasta que tem Source, lá no Libra IPF. O primeiro passo é esse. Então, você vem aqui em Tools, Repositório, não. Tools, Options, Library, Win32. E aqui você vai adicionar, olha, o caminho dos fontes do RS Print. Ok? Depois disso, você vai abrir esse carinha aqui, olha, o rsp.dpk. Então, você vem aqui no Delphi, né? E abre o rsp.dpk. Fecha o projeto em questão, fecha todos os projetos. rsprint, packages, rsp.dpk. Você vai, então, em Project e compila esse rsp. Depois que você fizer isso, você pode fechar tudo de novo. E você vai encontrar na sua pasta onde existem os documentos compartilhados. No meu caso aqui, documentos compartilhados, Rádio Estúdio, 7, BPL. O BPL do componente rsprint. E aqui está, olha, rsp.bpl. Ok? Então, você adiciona esse rsp.bpl aqui no Delphi, né? component, install packages, add, procura lá aquele caminho, Meu computador, no meu caso aqui É dentro de documentos compartilhados Rádio Estúdio, 7, BPL Aí ó, RSP, BPL Depois que você adicionar esse cara aí Você vai ter O componente RSPrint Para você utilizar Essa então é a instalação do RSPrint Legal Depois disso nós temos aqui o Help Só que o RSPrint não tem Help Infelizmente em boa parte desses projetos abertos O autor já disponibilizou muito tempo Desenvolvendo o componente Então ele não teve tempo aí de fazer um Help A comunidade também não se organizou Para desenvolver um Help Então é o caso aqui do RSPrint Nós não temos um Help para ele Então você tem que analisar aí com calma As suas Units Para você entender como é que ele funciona Tá bom? Mas nós vamos na próxima aula Analisar o seu programa de exemplo E daí nós vamos ter Uma visão mais clara aí De como é que funciona o RSPrint Certo? Tá bom? Tchau Tchau Obrigado.